O Brasil tá melhor. E a vida de muita gente também. É só comparar a vida de hoje com a de antigamente. E a boa notícia é que vai melhorar ainda mais. Sabe por quê? Porque agora você cresceu e tem um grande poder nas suas mãos. O da comparação. Compara pra ver. Por exemplo, se você quiser trocar a sua TV por uma maior, porque agora você pode, compara que você vai conseguir fechar um bom negócio. Compara as condições de pagamento, o atendimento. Compara a tradição do lugar que você tá comprando. Compara o respeito que a loja tem por toda a sua família. Aí você vai ver que comprar na Novo Mundo é muito mais vantagem pra você.